Kit DVR-VTV Digital Muitas funcionalidades para manter sua segurança sob controle Faça backup online de suas imagens Em resolução HD Acesse remotamente as configurações de seu kit por nuvem Além de monitorar por seu smartphone ou tablet A qualquer hora e lugar Idealizados para atender as suas necessidades Possuem versões com diferentes configurações e tamanhos Lembrando que todos eles contam com câmeras Tanto para ambiente interno quanto externo Acesse em tempo real as imagens de seu ambiente monitorado Através da conexão à internet Por seu smartphone, tablet ou computador De onde estiver A resolução HD é garantida Até mesmo durante a noite Devido à ativação automática dos infravermelhos Que de forma inteligente Deixa a imagem limpa, sem ruídos ou manchas brancas Nos preocupamos com a segurança do que é mais importante para você Obrigado por confiar em nós Para te manter seguro O que é mais importante para você